e olá amigos vamos fazer aqui a demonstração aqui agora das novas calças em hd aqui tá como próprio hd jeans calça com textura em hd para o gta trilogy né porque a causa do cd originalmente né é zoadinha parece que tá embaçada né e aqui vamos ter aqui a opções de tela em hd né até do sandras originalmente é melhor a textura do que a do gta trilogê tá como estava ali na foto vou mostrar pra vocês aqui no jogo mesmo pra vocês verem a calça original a depois a gente está lá o molde aqui ó e comparar né pra ver se realmente muda porque nossa é incrível né olha aí a calça do cj né textura é um não tenho muita alteração de câmera mas já dá pra ver aqui alguma coisinha aqui ó na roupa dele né olha aí você vê a calça bem parecendo uma pintura corporal né então aqui a gente já tem a noção da calça beleza a gente vai sair aí vocês vão fazer o download aqui e instalar aqui no dentro do jogo facilmente e não a comparação com gta sanders é melhor até do que a da trilogia olha só como é bem mais nítido sanders original clássico né que eu falo e agora vamos ver uma versão em hd tá e futuramente com certeza eles vão fazer um pacote de de roupas né todas nesse estilo com certeza eles vão trazer mas vamos ver pelo menos a calça para a gente ter uma noção do que era possível trazer para aqui né olha aí a nova calça tá opa sai volta olha aqui e agora a calça já não tem aquelas manchas brancas né não tem que não tinha nada a ver o cinto novo a cuequinha deles aparecendo também nova tá vendo ao cinto em detalhe em hd tá a estrutura 3d é a mesma tá ele manteve só alterou a textura ao como fica bem melhor né e ele agachado tá eu posso até sair lá fora eu quero que a iluminação aqui que bate na roupa né é porque esses gráficos aqui é muito escuro esse dependendo de onde olha mesmo tanto ali a uma hora da tarde o que é e o clima ensolarado fica escuro né muito escuro as borda aqui do de costa mas dá para ver alguma coisinha a calça em hd beleza vou deixar o link na descrição para quem quiser testar também esse mod aqui bacaninha da nova calça do cg é muito melhor do que é que estava antes né nada a ver e nada a ver né então é isso aí beleza então galera então fui se inscreva no canal se você for novo ative o sininho e deixe seu like aí se você está gostando aí dos novos conteúdos beleza então é isso aí então eu vou deixar o sininho e deixe seu like e se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal